Muito bom, vamos lá aqui aos super chats pendentes aqui, o José Silva mandou o meu, eu não vou falar a pronúncia, ajna né, seria? Agya, agya, isso eu já leio, ah já leu, então vamos ver o que ficou pendente aqui, esse aqui foi também? Acho que ficou pendente. O Justin, no cristianismo temos o apocalipse que nos dão alguns sinais do fim do mundo, na ótica Hare Krishna existe algo parecido? Se sim, temos algum sinal desse fim? Sim, temos. Sinal do fim do mundo? Sim, sim, temos, está descrito nas escrituras védicas, sim. Esse é um assunto meio polêmico, assunto polêmico, mas assim, eu vou colocar em traços gerais de uma forma meio rasa, mas não vou deixar de responder. Nas escrituras védicas, diz que no final da Kaliúga... Daqui a 432 mil anos. Os líderes das nações serão, os governantes serão saqueadores. Já são, né? Já está começando. A coisa ia se degringolar tanto, ia destruir tanto a natureza, ia fazer tanta coisa errada, que iam passar até que ter que comer outros seres humanos, o negócio ia ficar ruim, e falam de uma série de coisas. Porém, o que que acontece? Lembra que eu te falei que a cada 21 mil Kaliúga tem uma que aparece de Chaitanya? E nessa daqui, no meio da Kaliúga aparece uma era dourada. Então, Chaitanya inaugurou uma outra era dentro de uma era. Uma era dourada dentro da Kaliúga. E é claro, eu vejo assim, agora é o Maheshwar Chaitanya, é o mais conhecido como Mahesh, falando, não é o movimento Hare Krishna. É a minha visão pessoal. Deixar bem claro isso. Eu penso o seguinte. Que se Chaitanya vem e começa uma nova era, uma era dourada, significa que essa Kaliúga, ela tem dois finais. Ela tem um final agora e o final dela mesma lá no final. Está entendendo? Sim, um final prematuro. Sim, um final que está acontecendo agora. E um outro final. E diz que no final vem um Yuga-Avatara. Que é um avatar do fim dos tempos. Que é chamado de Kalki. Que aí Kalki vem nessa final da Kaliúga, está todo mundo degradado. Nossa, ele vem e arregaça geral. Vai julgar todo mundo. Aparece num cavalo branco empunhando uma espada. Igualzinho está no livro das revelações. Fala isso. Deus aparece num cavalo branco com uma espada na mão. É a descrição de Kalki avatar. E vem julgar todo mundo e vai separar o joio do trigo. Uns vão para os infernos e os outros vão ficar. E aí surge a Satya Yuga. Mas isso se for depois, no final dos 432 mil anos. O que o Mahesh aqui pensa? Agora é uma especulação filosófica e não uma especulação mental. Porque a especulação filosófica é baseada no que está nas escrituras. Não é no que você, nos seus achismos puros. Baseado em tudo que eu estudei, Eu acho, de uma forma pessoal, Que essa Kali Yuga está acabando. E que até, quem sabe, Kalki não vem agora. Porque muitos devotos avançados acham que Quando Chaitanya vem, Kalki não vem. Nessa Kali Yuga em especial, Que vem Chaitanya, Nem precisa vir Kalki no final. Olha, se ele não virar no final, Será que ele aparece agora? Porque é outro finalzinho também. Pode ser. Eu não vejo nada escrito ali, Nem que sim, nem que não. Para mim, é uma possibilidade. Então, o que você vê? Que o mundo hoje está muito parecido Com aquilo que estavam descritos, Que era para acontecer lá no final, Já está acontecendo agora. Está acontecendo 420 mil anos antes. Pois é, parece que avançaram o filme. Parece que avançaram o filme. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Porque quando você pega O estudo Escatológico Das diferentes religiões E você sobrepõe uma sobre a outra. É muito parecido. Por exemplo, a Escritura Sagrada falou Que no passado Que no passado Tinha um 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 Manu Manu é um cara que dá origem à humanidade. Vai Svassuata Manu Vai Svassuata Manu Estava de boa E aí ele começou a receber De Deus Mensagens E Deus se manifesta na forma de um peixinho Dourado Começa a falar com ele Olha Virá um Dilúvio Vai acabar com tudo Olha Esse bando de gente pecaminosa Vai morrer tudo E você vai Fazer o seguinte Você vai pegar casais De animais De todas as espécies Que você puder E vai colocar Vai fazer uma arca E dá as dimensões da arca E aí o que acontece Você já ouviu essa história antes Só que não era Vassuata Manu Que era outro nome Quem que era? Noé E lá nessa Escritura que fala de Noé Também dá as dimensões da arca E você vai ver São idênticas Nas duas Escrituras Eles estão falando Da mesmo evento Com nomes diferentes Em épocas diferentes Culturas diferentes Mas estão falando da mesma coisa Sim Agora que eu vejo a mesma coisa Você vê aí A questão escatológica Judaica cristã Falando de Juízo final Fim dos tempos Vinda de Deus Num cavalo branco Que é a descrição de cálculo Só que eles estão falando Que vai vir agora E eu por analogia Como no passado Aconteceu isso Veio o dilúvio Então por que que agora Não pode vir Sei lá Cálculo que não pode aparecer antes Uma ameaça atômica Não sei É uma pergunta Não estou afirmando nada Mas é uma especulação filosófica Que não tem Não está esclarecido Nas Escrituras Mas muitos Grandes devotos Acham que Cálculo que não virá no final Virá agora Não, não Não fala o que virar agora Se não virar no final Esse de virar agora Foi eu que pensei Se não virar no final Foi eu que pensei Se é que eu posso fazer isso Né É Mas eu acho como uma possibilidade Não como uma afirmação Vai ser isso Eu acho que talvez Possa haver essa possibilidade É apenas uma especulação filosófica Que eu deixo no ar também Comentem Comentem Por favor É uma espécie Moçada Que eu vou fazer isso Mas eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso Obrigado.